Bola rolando e seu Chico Cipó mandando ver no recado. A rodada do Campeonato Brevense da Abreap está com força total. Cada jogo é uma decisão. Nessa rodada o Santana enfrentou a União Brevense e logo depois teve Matonense e Elo Marítimo. Na primeira partida o Santana levou a melhor. Fala aí Demilson. Agradecer aí primeiramente a torcida que veio, o meu time que veio de peso hoje, graças a Deus que se classificou em primeiro. E agora é aguardar o resultado do grupo B. Para a gente fazer um bom jogo dia 5, que está todo mundo convidado. Principalmente o pessoal de breves, todo mundo convidado para me assistir aqui a semifinal e a final que vai ser dia 5 de outubro, a febre da Abreap. Entre Matonense e Elo Marítimo, deu Matonense. Este ano sete equipes brevenses estão participando da competição. Santana, Atalaia, União, Vec, Santa Cruz, Elo Marítimo e Matonense. E ainda tem uma equipe convidada de Portel. No próximo domingo tem rodada. Assim explica Clebson Marques, diretor de esporte da Abreap. No próximo domingo, dia 14, terá o jogo entre Atalaia e Vec. Outra decisão e Santa Cruz e Portel que é o convidado. Então a gente vem aqui agradecer a toda a participação de todos que estão vindo, estão colaborando. Inaldo Soares, o presidente da associação, afirma que o sexto campeonato interno da Abreap está sendo um sucesso. As rodadas acontecem no centro de treinamento do trem, Rodovia JK, no Amapá. Venho aqui convidar os senhores para a nossa final do nosso campeonato, que será no dia 5 de dezembro. Quero convidar a todos que sempre no final do nosso campeonato venham prestigiar aqui em breve, aqui em Macapá, o nosso campeonato. Eu quero fazer o convite para os senhores para que possam vir aqui e nós vamos recepcionar os senhores aqui. A equipe de jornalismo da Marajó TV agradece o empenho do colaborador esportivo Gesiel Prata. Muito obrigada pelo conteúdo.